Oi pessoal, boa tarde! Hoje estou aqui pra mostrar pra vocês o pé de tomate que eu prantei aqui dentro de casa, nesse cantinho. Confesso pra vocês que eu pensei que não ia dar certo, mas deu certo, como vocês estão vendo, gente, eles estão crescendo. E tá ficando desse tamanho grande, gente, já tá bem bonito, tá cheio de tomate aí na minha hortinha do quintal. E se você tiver, assim, um espaço pra plantar o pé de tomate, prante que vocês vão gostar, ele vai ficar muito bom. Já comi ele dia e noite, já na minha janta e no almoço. E esse é o lá, ele que apareceu. E eu confesso que é muito bom esse tomate, gente. E se vocês gostaram desse meu vídeo, do meu pé de tomate aqui no meu quintal, deixem muito like, tá bom? Se inscrevam no meu canal e compartilhem com todos que vocês conheçam. Beijo! Tchau!